Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Por isso, entendemos a necessidade do Evangelho estar à disposição em diversos canais para que a luz de Deus dissipe as trevas e o mundo seja iluminado com a verdade. Ao chamar do patrocínio foi que eu estava assistindo o programa do RR, né? Quando eu ouvi ele falando que seria muito bom ser um patrocinador para fisca a alma, né? Parei, prestei atenção e pensei comigo, eu vou ser um. E comecei e até hoje não parei. Sempre é bom, tem que ajudar, né? Essa é a forma que a gente vive para ajudar os outros da maneira que a gente pode. É, com o meu patrocínio eu evangelizo muitas pessoas, né? Seguimos em frente com as missões também nos países fechados e percebemos que as mesmas lutas que passamos aqui, eles enfrentam por lá. É admirável ver Jesus operando os sinais nestas nações. Missionário, gostaria de agradecê-lo porque pedi ajuda em oração na sua página e prontamente fui atendido. Minha namorada ia fazer uma prova para se tornar pilota de avião e ela só tinha mais uma chance, pois tinha reprovado nas provas anteriores. Depois das orações, ela foi aprovada e já é uma pilota. Muito obrigado, meu Deus, e também ao Senhor Missionário. Missionário, escrevo para agradecer, pois estava com alguns problemas e quando recebi sua ajuda em oração, tudo foi resolvido. Estava com problemas no meu passaporte há mais de dois anos e minha empresa também estava indo mal já há um ano. Pedi socorro espiritual em sua página e logo Deus abençoou. A questão do passaporte foi resolvida e a empresa cresce melhor a cada dia. Obrigada pelo suporte e ajuda espiritual. Deus o abençoe, missionário. É extraordinário servir a Jesus, pois mesmo em meio às dificuldades, Ele nunca nos desampara. O mesmo Deus que age aqui é o Senhor de toda a terra. O que é o Senhor de toda a terra?